Caros contatos do observatório, continuando essa série de vídeos sobre o congresso internacional de melhores experiências educacionais no mundo virtual, vamos mostrar um pouco do projeto da IBM Palácio Proibido na China, o maior palácio do mundo, e que é visitado através de um modelo virtual O Viewer não é o Second Life, é um Viewer desenvolvido pela própria IBM Tem mais limitações, obviamente, mas é o que funciona nesse modelo Uma das diferenças já é que o Avatar não se move com o mouse, ele se move no teclado Então ele tem muito menos liberdade de movimento Então nós estamos na praça principal Onde ocorrem as principais cerimônias E nós vamos entrar dentro da cidade proibida Nós estamos passando aqui por dois guias Mas é só para dar uma ideia Um visitante pode passar semanas visitando todos os detalhes Todos os meandros desse monumento Aqueles que viram o filme Último Imperador Devem se lembrar aqui dessa praça, né? Onde o Imperador ainda criança Andava no meio das tropas dos seus súditos perfilados É imenso Só fazendo aqui uma travessia para se ter uma ideia De como é vasto esse monumento O Viewer tem uma barra De ferramentas de ajuda Para que a pessoa possa se orientar E se informar sobre o que ela está vendo E que estamos andando em linha reta Quase que todo o tempo Esse é o trono O Imperador É o trono principal Onde o Imperador Recebia os seus súditos No Fotoblog Nós vamos Colocar algumas fotos Também E o endereço Na internet Do site da IBM Que permite A qualquer um Fazer o que eu estou fazendo nesse momento Não Literamente gratuito A pessoa tem que Fazer um registro E Baixar o Viewer Para ter acesso ao monumento E pode voltar Quantas vezes quiser E vai voltar muitas vezes Se realmente Desejar Compreender um pouco mais Da cultura milenar da China O blog se despede E até o próximo vídeo